Música Boa beleza Morsego do Morsego do nosso League of Shadows Sejam bem vindos ao nosso Pokémon Sol Silver aqui no canal Esqueci, eu ia falar explorador, esqueci o nome da série Aí eu pensei Pixelmon e tal, um monte de coisa E galera, no último episódio conseguimos treinar aqui o nosso novo Pokémon na equipe O nosso, o nome dele também é bem confuso aqui É Unicorn Rock, tá? Que ele é meio unicórnio, porque ele tem um chifrinho, entendeu? Mas só que ele é Rock, então ficou Unicorn Rock E galera, vamos lá, deixa eu fazer uma parada aqui, muito da hora E agora que eu fui perceber uma coisa Eu não precisava usar o Aruan aqui, ó Eu posso sair só nadando mesmo, só preciso do Feraligator Mas tudo bem, né? O Feraligator aqui não vai ser uma boa coisa Bom galera, hoje vamos enfrentar o Tenente Search O primeiro ginásio aqui de canto E espero que eu dê coisa boa e que eu não vá chorar num canto, entendeu? Vamos lá Eu vou comprar o Revive aqui também, não moça? Calma, eu vou comprar ainda Me cura tudo? Não, Revive, Revive! Um só? Dois, tá bom Vamos lá Beleza O que mais a gente pode comprar aqui? Uma Cora de Fuga, um Rocks Repel Tem mais Repel? Vou comprar aqui um 5, um 6, na verdade Ok Beleza E acho que eu vou comprar mais um pouquinho aqui de, sei lá Umas duas Cora de Fuga e tá tudo maravilhoso, beleza? Bom, show! Vamos curar o nosso Unicorn Rock aqui Ele não tem ataque Ground, tá? Só que ele não toma Ele não toma, né? Pô, ele é do tipo Ele é tipo Ground, né? É isso, Ground Rock Beleza, então maravilha Ele não toma ataques Ele não causa, tipo, dano Cadê eu aqui? Cadê o centro Pokémon, Joe? Então, ele não sofre danos por ataques elétricos, tá? Então, ele não é resistente Ele não toma nada Tá? É lindemais Só que é o seguinte também, eu tô me lembrando aqui Pode ser que algum Pokémon, né? Do Terence Search tem algum ataque mais físico E eu não me recordo agora quais são as fraquezas do Rhydon Eu acho que a fraqueza do Rhydon seria, tipo, terremoto, né? Ataques Ground, ou não? E ataques, talvez, como luta aquático, né? Com certeza, gelo, eu não sei É melhor olhar uma Pokédex pra garantir, né? Então, peraí É, isso mesmo O nosso Rhydon, ele sofre fraque... Nossa, entardeceu aqui Rolou um pôr do sol agora O nosso Rhydon, ele tem muitas fraquezas aí, galera Aquático, ele toma quatro, parece Ele toma também por planta Por ice E o único que eu falei que poderia realmente Poder tomar aqui Foi o lutador Tá? Que ele realmente toma de lutador Mas vamos lá, velho A gente precisa passar aqui pra chegar no Terence Search Não sei se vai dar certo Espero que sim Vamos ver Tem uns botõezinhos que a gente tem que apertar aqui Encontrar Vamos ver Eu não me recordo aqui se é a mesma coisa Tá, apertou um, já foi Temos que achar mais um E aí, ativou, né? Então, beleza Então Deixa eu ver Ih, Rafa, os botões se mexem aqui Eles saem do lugar Uai Não, mano Ó Ah, beleza Talvez esse aqui seja o segundo agora Ah E eles ficam mudando, velho Eu tenho que Ai, velho Eles ficam mudando Peraí Eu acho que o FireRed não era assim não, Joe Tinha um Vamos ver Tinha um esquema aqui, velho Tipo, mesmo que você errasse Ele não resetava Agora reseta Deixa eu ver se Se voltou pra cá Não voltou, não Ó Tá, uma foi desativada A outra eu não consigo passar Pô, mas isso é mancado, hein, velho Tá, será que tem algum código? Ó, aqui já foi Eu acho que agora aqui vai Não Não Não, galera Eu vou conseguir agora, vai Eu vou Eu vou Eu voto quando eu conseguir Ah, tá falando aqui, ó Quando eu encontrar o primeiro O segundo Street should be right next Ele vai estar do lado direito, é isso? Ah, não Então tá suço Por que que eu não Por que que eu não li sobre isso? Pô, mas agora não tem o lado direito aqui, né O lado direito é uma parede Pronto Aí, beleza É do lado, né Bem right Left Beleza Era só ter falado com carinha ali que deu a dica, né Maravilha Tenente Search Vamos lá Você e eu Deixa eu ver como é que tá meus pokémons aqui O Rolabossa tá ali O Nine T Eu acho que a nossa cube também vai ser bem forte contra tudo isso Ah, eu acho que o Ryden também vai Vamos lá, então? Oh my god Tô 3, 2, 1 E foi Ei, você jovem Tem que reconhecer Não é que seja inteligente desafiar-me Mas é que é coragem Quando se trata de pokémon tipo elétrico Eu sou o número 1 Nunca perdi na batalha Mentira Perdeu pro safadão do Farad lá Vou te electrocutar como fiz com o inimigo da Nossa, filho O cara é violento, mano Vamos lá, Gaio Sonic Boom Só no Sonic Boom, né Olha, velho Tem até animaçãozinha Ele fica Mais ou menos Vamos lá Vai lá, Unicorn Rock Nossa, leve 51, cara Já começou com um pokémon muito forte aqui, velho Vamos ver o Rock Ok, aumentou a evasiva Concentração, Unicorn Rock Vai Acerta aí, mano Boa Não errou, não Boa Isso aí Ok, terceira pedrada Olha a pedrada, filho Olha a pedrada, filho Ah, boa, velho Mais uma Olha, ele voltou com o Raichu Mas é safado Magnaton, não Usou Ele não vai tirar nada, velho Pô Tá, contra o Magnaton A gente tem um pokémon perfeito aqui, galera Apesar que Ele é metal, né Então A gente pode usar o Hammer Arm Ou Usar Kyube Ou a gente pode manter aí O Unicorn Rock e tal, né Ahn Não, que fugir, velho Só Só Sobe, controle Vamos tentar o Arm Arm Vamos ver Mirror Shot Isso causa dano, Jesus? Isso causa dano, Jesus? Não, Jesus Não Era Era Que ataque foi esse, velho Que estilo que foi Eu não sei dizer, não Tá, nossa Kyube aqui Tá forte Tá na parada Vamos restaurar ali Vamos curar Eu não esperava por isso Caramba Eu não esperava mesmo Falhou A minha Kyube é muito rápida A Kyube segura o jogo fácil Que é a minha pokémon Mitadora Pronto Agora a Kyube detona você Seu Double Team Já era Magnaton Sorry Esse ataque não vai ser o suficiente Pra parar o meu Fire Blast Tomou Tomou Pronto Acabou E eu vou manter a Kyube Vou levar a Kyube Até as últimas consequências Vamos ver se a Kyube Ainda fica sozinha Aqui Ah não Aí tem que manter mesmo Uma Electrode Não explode não Electrode Fire Blast Vai lá Kyube Presta atenção Concentração Kyube Errou De novo Concentração Kyube Miserável Vai Não tá funcionando Um flame Olha lá A evasão do Electrode Tá muito alta Não Para com isso Miserável Concentração Kyube Kyube Boa Falhou Agora só a chance Kyube Não Kyube Não erra Ai 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 Boa Ai Ela ficou com raiva Tá ligado Boa Isso aí Bora Mais uma vez Não tira nada Esse choque não Minha Kyube É pé no chão Tá ligado Tem um fio terra Ali nela Só vamos Olha ainda Aumentou o especial ataque Agora Kyube Acordou pra batalha Né Kyube Boa Kyube Ataque rápido E tira o restante de vida Ok É o que Usou um repara tudo Pesada Ainda falhou Tudo bem Vamos lá Flame Aguenta firme Kyube Aguenta firme Kyube Aguenta firme Ai Nossa Kyube Mas tudo bem Um já foi Nossa O cara teve que usar um Um kamikaze ali Pra matar Kyube Véi Vamos lá Unicorn Unicorn Rock De novo Esse sapecão aí Unicorn Rock Usei Rock Blast Concentração Unicorn Rock Concentração Isso Primeira Sigo Olha a pedra Fih Olha a pedrada Fih Muito bom Unicorn Rock Eu sabia Mas o Pokémon É muito da hora O nosso Ó O que mais me preocupava Era O Raichu Electabuzz Level 53 Level 53 Não Esse Que cara É esse Que mais me preocupa Agora Light screen Protegeu Falhou 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 de novo Ai lutador Ele tem ataque lutador Não 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 Ah falhou Unicorn Rock Vai 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 Aguenta 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 Não Foi crítico Ainda Aí que tá A Kyuub Ela Tem fraqueza Contra lutador Eu acredito que não Cara É eu acredito que não Tenha Cara Mas temos ainda Dois pokémons Um pouquinho fortes Aí Na verdade Só um Só a Kyuub Mas é a mais forte Eu posso mandar A Shippa Até curar Minha Kyuub Entendeu Se eu tivesse Um Joltan Também seria interessante Vai eu vou Que ataques Tem o Aruan Aruan Se sacrifica Pra nós Aí Deixa eu ver Não Deixa eu ver Os ataques Do Aruan Olha Ele tem Poison Vai Envenena ele Ele tem Resistência A eletricidade Se ele conseguir Envenenar O Lactobun Eu já fico feliz Tá muito fraco É Eu Imprestável Mesmo Esse negócio Essa Beluga Vamos lá Vai lá A Shippa Enquanto eu curo Aqui nossa Nossa Kyuub Boa Bem de leves Bem de leves Boa Vamos lá Bom Vou usar o Signal Beam Só que não Vamos deixar ele paralisado Thunder Wave Será que o Electabust Tem a mesma habilidade Do Do Jotun Não Não tem Beleza Tá paralisado Maravilha Boa Boa Garoto Vai lá Usa Deixa eu ver O Signal Beam Aí Ai Deixou Parado Nossa Deixou Confuso Ainda Boa Ainda acertou Acertou Miserável Usa Usa Tem uma Porradaria Aí Vai Não Fica Paralisado Também Não Shippa Ah Ficou Beleza Boa Isso aí Electabust Olha Tem uma Berry Se bate Se bate Boa Garoto Vai Shippa Só chance Dá um Ah Não Shippa Boa Filiu ele mesmo Shippa Concentração Que você consegue Isso Vai Shippa Ah Shippa É da hora Demais Valeu Shippa Orgulho Agora Acabou Outro Electrode Tá Vamos Pra Cube Então Volta Shippa Você foi Maravilhosa Vai lá Cube Cube Por favor Não erre De forma Alguma O seu Fire Blast Não erre É o último PP seu Vai Um shockwave Uma onda De choque Mas vai tirar Pouco Ok Não erre Boa Vamos lá Vamos lá Eita Batalha Da hora Go The last one Never Give up Não utiliza Por favor Ele vai usar Hyper Potion Certeza Não Não usou Perdeu Acerta Cube Nossa vitória Depende do seu Ataque Isso Ô Cube Aê Nossa primeira Insignia Garoto Aí sim Pronto Cube Vezinha Vencemos aqui O Tenen Search Foi uma batalha Não muito difícil Embora eu tenha Tentei que usar Um revive Dois Na verdade Você é forte Certo Jovem Toma Insignia Do trovão Boa Esse signo do trovão É a recompensa Por ter me vencido Espero que você Aprecie Como é devido Mas vou te dar Algo mais Esse extraordinário TM é pra você TM34 Que provavelmente É o Thunder Shock Né Sei lá Não Shockwave Né É um ataque Eletrizante Que permitirá Travar batalhas De alta voltagem Se vai até o norte Quando sair daqui Chegará A cidade Saffron Ok Então temos que ir Pra cidade Saffron Vé Que orgulho Dos meus pokémons Menos do Aruan Aruan não aguentou Nem a porrada E olha que ele tem Resistência elétrica Mas também Na level 24 Tadinho É imprestável Tá bom Beleza Quando ele virar Um victory bell Um dia Eu acho que ele vai Estar amadurecido E vai parar De fazer cagadas Vamos lá Todo mundo amadurece Uma vez na vida E aí depois Evolui Como realmente Um pokémon E aí para De fazer bobagens E vira Um pokémon Mais consciente Fazendo coisas Mais úteis Para todos Vamos lá Então Então Dá uma curada Aí meu querido Seis pokémons Aí Ok Até a Aura mereceu Ser curado Porque não Todo mundo merece Uma segunda oportunidade E o Unicorn Rock Pode andar com a gente Novamente Beleza Vamos lá Vamos depositar Aqui O nosso Opa Fiz caquinha Não era por cá É pro lado direito Obrigado por nada Na verdade Não Você ainda foi emprestável Você usou um cut E vamos voltar Novamente Aqui Nosso querido Dentão Que Ele é um Lindão demais Boa É isso aí Bom Agora a gente tem que ir Para Safran Eu quero muito Ir lá para Como é que eu pego A Poké Flauta Acho que vai demorar Muito pegar A Poké Flauta Vamos lá Safran Aí vou eu Ih rapaz Tem umas Tem umas mina Aqui mano Como é que eu faço isso Unicorn Rock Talvez Pixiringa Qual que são os meus Pokémons mais fracos É o Unicorn Rock E o Rolabosta Então Vamos lá Vamos lutar contra as duas Aqui Enquanto a gente vai Para Safran Olha a musica muda Da hora Minam Ih rapaz Ah beleza Nenhum tem fraqueza não E o Unicorn Rock Ainda é forte contra isso Eu vou usar o Hummer No Minam Por favor Não fica paralisado Enrola a bosta Close Combat Na Plusley Nossa Combão ali Boa Um já foi Não ficou paralisado Maravilha Sua vez Unicorn Rock Olha Enrola a bosta O Po Ih rapaz Usou Lágrima de tristeza Abaixou Meu especial defesa Nossa Deu uma martelada No bichinho Coitado Morreu Tadinho Mano Nossa O grito dele ali Foi tipo Lavander Town Nossa Os dois Tinha uma porrada Que orgulho Beleza Vamos continuar Mais uma Eu acho Que o lado direito Tem um vovô Que está guardando A porta Mas eu acho Que ele vai liberar Para a gente A gente tem um Insignia Não tem Não sei se é o suficiente Meu Deus Que pokémon é esse Slakoff É um bicho preguiça Eu acho Que ele é tipo Normal Se ele for Tipo normal Ele vai sofrer X2 Para um Hammer Arm Exatamente É tipo normal Beleza Cara Esse O Unicor Rock Ele é muito Tem um ataque físico Muito alto Se a gente conseguisse Evoluir ele Para você evoluir ele Para Repair Se não me engano Você precisa de Fazer um Trake Você precisa trocar Ele com alguém E ele tem que Estar segurando Um Protect Eu acho Está fechada Então a gente pode Passar por aqui Coloca esse guardinha aqui Ok A usina elétrica Está meio fechada Então quem sabe A gente não pode Ajudar a galera Chegamos na cidade Safron E aí Cadê o ginásio Já quero ir para o ginásio Cidade Safron Tem também Olha o ginásio Não Esse aqui não é o ginásio Não é Ah Esse aqui é o Dojo Karateka Onde a gente pode pegar O Hitmon Champion O Hitmon Lee No Fire Red E aqui É o estádio Da Sabrina Deixa eu entrar Só falar com Com carinho E aí mano Beleza Futura lenda Alguém tão hábil Como você Não necessita Que lhe diga Como lutar Contra Pokémon Tipo psíquico Não Sei que posso Esperar muito De você Boa sorte Olha só A gente já pode Lutar contra A Mina Ó galera Então Peraí Não tem missões Para ser feitas Aqui nas missões De canto Não Pô Porque senão É pisada Estação de Magna Ah então Talvez seja Por aqui Que a gente Tem que fazer Alguma coisa Tá deixa eu curar Meus Pokémons Galera E é o seguinte Eu vou finalizar O vídeo por aqui Já deu mais de 20 minutos De vídeo No próximo vídeo A gente vai lá No dojo Vamos ver se a gente Consegue pegar Algum Pokémon Lutador também Bem interessante Embora eu não troco Meu Rola Bosta Por nada Tá E aí quem sabe A gente Tipo Sei lá Mano A gente Não vai Não pega Uma paradinha A mais Contra Pokémons Psíquicos Pokémons Psíquicos Sofrem dano Para ataques Dark Dark Bug É isso Acho que é isso Né E se brincar Ghost Só no Pokémon Do CG Porque o Pokémon Psíquico Causa também Dobro em dano Em outro Pokémon Psíquico Aqui no Pokémon Não tem isso Nos games Tá bom Então é isso Um grande abraço Até amanhã Com mais Pokémon SoulSilver E até daqui a pouquinho Com mais vídeos no canal Enquanto você espera Um novo episódio Pokémon SoulSilver Na descrição Tem séries completas De Pokémon Como Pokémon FireRed TradePixelmon E Pokémon CG Além de Pokém Tá bom É isso Forte abraço Tamo junto E fui Valeu Primeira insígnia Ah Vamos ver Cadê Olha lá O Tenente Search Olha só quem diria O Brock é o primeirão O maluco É nóis Vamos lá É nóis Vai bem